Olá, olá a todos! Sejam bem-vindos ao Partilhando para a Edificação, o canal para a nossa edificação. Estamos mais uma vez aqui para fazer o vídeo, o terceiro vídeo da nossa série Palavras de Jesus. E vamos começar lendo a nossa passagem de base, como sempre fazemos, porque finalmente vamos entrar na mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos começar a dizer que Jesus, primeiramente, vem dizer, a primeira coisa que Ele diz é entrar pela porta estreita. Quer dizer que Ele já nos dá uma escolha, Ele nos mostra qual é a escolha certa. E, possivelmente, Ele depois vem explicando o que mais ou menos é a porta larga. Ele diz que porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ele vem mostrar que a porta larga é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que encontrem. Nós vamos começar a dizer que a porta aqui significa escolha. E Jesus vai mostrar que muitos escolhem entrar pela porta larga. Por quê? Porque a porta larga é a porta em que a pessoa faz o que quer. Faz o que quer, vive como quer e procura o seu bem-estar, tudo o que é seu, de uma forma individual, egoísta. Então, é tudo o que a pessoa quer, é tudo o que a pessoa decide fazer para ela, o que é certo a pessoa faz. E na porta estreita, a vida vem nos mostrar que a porta estreita é uma porta que nós escolhemos. Quando nós escolhemos a porta estreita, significa que nós devemos abandonar, devemos renunciar o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso egoísmo. Nós devemos deixar tanta coisa para podermos caber na porta estreita. E não só. Depois disso, ele vem mostrar que ir porque estreita é a porta e apertado o caminho. Quer dizer que depois da porta existe um caminho. E este caminho não só, também é apertado. Quer dizer que ao entrarmos por a porta, vamos ter que emagrecer, retirar aquilo que nós, o ego que nós temos, o eu, 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 e passar a ver mais ele. Depois da porta, devemos permanecer da mesma maneira. Se não, indo, retirando, indo melhorando aquilo que é a nossa vida com Deus. Na porta larga já não existe isso. Na porta larga a pessoa faz o que quer, o que bem entender e como quer. Na porta estreita, nós precisamos nos abster de muita coisa. Nós precisamos deixar de fazer o que nós queremos e fazer a vontade de Deus. E como é que o irmão vai dar conta que está no caminho direito, no caminho estreito ou no caminho largo? Nesse caso, entrou pela porta larga. Quando o irmão notar que tudo o que faz é segundo a sua vontade, não a vontade de Deus. Paulo, no livro de Efésios, Filipenses, desculpa, vem mostrar aqui. Mas o que para mim era ganho, reputei ou perda por Cristo. Paulo vem dizer o que? O que ele significava um ganho, uma vitória. Ele reputou perda, ele considerou aquilo como perda para ele, porque ele achou em Jesus algo mais valioso do que aquilo que ele alcançou, ele mesmo. Outra forma de nós podermos identificar o nosso estado, porque muitas das vezes a porta estreita, a porta larga, parecem estar juntos. Um exemplo, existem pessoas que frequentam as igrejas, mas converteram-se há muito tempo, mas agora vivem uma vida monótona. Uma vida, eles vão à igreja, oram, adoram, louvam, mas não deixaram de fazer as suas práticas, não deixaram de viver da forma que eles querem, como bem querem. As decisões que eles tomam não identificam Jesus Cristo em suas vidas. Então significa que o irmão está na porta larga. O fato de pregar, o fato de muitos cantarem louvores, de ouvir louvores, de orar a Deus, não significa que nós estamos na porta estreita. A porta estreita significa escolha, diariamente nós temos que escolher Cristo. Em todas as situações devemos escolher, tomar as decisões que agradem a Cristo, não a nós. Ainda que pareça difícil, ainda que essas decisões possam nos meter em situações muito difíceis, nós devemos escolher sempre a vontade de Deus segundo a sua palavra. Isso é estar e caminhar na porta estreita. E o caminhar na porta larga é aquele sentimento que muitos têm. Eu vou à igreja, eu ajudo, eu faço isso, faço aquilo, eu estudo, eu trabalho, eu tenho minhas coisas, consigo minhas coisas. Mas verdadeiramente é tudo para a honra e glória dEle mesmo. Estas pessoas, se eu, se o meu amado tem estado nessa condição, então muito provavelmente estejamos a caminhar pela porta larga, pelo caminho largo. E isso não é o que Jesus quer requer de nós. Jesus vem nos falar aqui no Sermão da Montanha que devemos, o primeiro conselho que Ele dá é entrar pela porta estreita. Este é o caminho que Jesus quer para nós. Este é o conselho que Jesus, hoje, nas palavras de Jesus, a nossa ser, Ele vem nos aconselhar para que possamos seguir, entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho apertado que leva à vida eterna. Então esta é a tua palavra. Espero que tenhamos se identificado. Peço a ti que siga nossas páginas, partilhe, partilhe e clica no sininho para receber mais vídeos da nossa série Palavras de Jesus. Até já.